Eu vou contar a história de um rastamento que viajou o mundo inteiro de metrô Na sua vitrola só rolava reggae clássico, Gregorio, Isaac, Bob, Mala e só sucesso As suas tranças passeavam na cintura, na sua cabeça uma toca de coro Jogava bola lá na rua onde morava, que de semana batucava o seu tambor Reggae, esse cara dança reggae, 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 reggae Meio maluco, mas um homem bom Rastamento, esse cara dança reggae Rastamento, meio maluco, mas um homem bom Tinha uma casa com a pintura jamaicana Uma guitarra, um surdo velho e um timbal Ele levava uma vida de bacana A sua dança era toda especial A vida dele era pensar no dia a dia Acorda cedo pra batalha do seu pão Só tinha o sonho de conhecer a jamaica E cantar bem alto o reggae do seu coração Reggae, esse cara dança reggae Reggae, meio maluco, mas um homem bom Rastamento, esse cara dança reggae Rastamento, meio maluco, mas um homem bom Eu vou contar a história de um rastamento Que viajou o mundo inteiro de metrô Na sua vitrola só rolava reggae clássico Gregor Isaac, Bob Marley, só sucesso As suas pranças passeavam na cintura Na sua cabeça uma toca tricolor Jogava bola lá na rua onde morava Fim de semana batutava o seu tambor Reggae, esse cara dança reggae Reggae, meio maluco, mas um homem bom Rastamento, esse cara dança reggae Rastamento, meio maluco, mas um homem bom Tinha uma casa com a pintura jamaicana Uma guitarra, um fundo velho e um timbal Ele levava uma vida de bacana A sua dança era toda especial A vida dele era pensar no dia a dia Acorda cedo pra batalha do seu pão Só tinha um sonho de conhecer a jamaica E cantar bem alto o reggae do seu coração Reggae, reggae, esse cara dança reggae Reggae, 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 reggae Meio maluco, mas um homem bom Oh, rasta-me, rasta-me Rasta-me, esse cara dança reggae Oh, rasta-me, rasta-me Rasta-me, tem um maluco, mas um homem bom Oh, reggae, reggae Reggae, esse cara dança reggae Reggae, reggae Meio maluco, mas um homem bom Oh, rasta-me, rasta-me Rasta-me, esse cara dança reggae Reggae, meio maluco, mas um homem bom Oh, ja, da, 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 da Da, 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 da Boa noite.